Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente, de segunda a sexta-feira, eu estou aqui nesse horário para mostrar a vocês, para dirimir as dúvidas que vocês têm. Hoje nós vamos tratar de direito previdenciário e eu já já vou dizer para vocês com quem eu vou conversar no programa de hoje. Lembrando, falando em perguntas, esse aqui é um programa de perguntas e respostas, então vocês podem fazer as perguntas para o seguinte endereço, pode perguntar sobre o tema do dia ou então sobre qualquer tema que o programa apresenta durante a semana. Hoje eu vou dar os endereços para vocês, para que vocês não percam mais a chance de perguntar. Vocês podem mandar para o nosso e-mail, que nós vamos responder todas as perguntas, ou podem mandar também para o nosso WhatsApp, que nós também vamos receber e vamos responder aqui todas as perguntas. Se você quiser assistir esse programa ao vivo, então você entra no site da TVE e vai lá onde diz TVE ao vivo. Aí você clica ali e da mesma hora passa a assistir o programa ao vivo. Está bem? Eu falei para vocês que hoje eu vou tratar de direito previdenciário e eu tenho o prazer muito grande de trazer uma especialista aqui nessa área, é a doutora Luciana Souza. Tudo bem, doutora? Tudo bem, como vai, Machado? Tudo bem, graças a Deus. Prontinha para responder as perguntas que nós temos aqui? Sim, vamos lá, vamos tentar tirar todas as dúvidas. Ah, não, as dúvidas eu tenho certeza absoluta que a doutora Luciana vai tirar. Vocês mandam para cá e hoje nós temos aqui uma especialista em direito previdenciário que vai responder as perguntas de vocês. Vamos lá então. A primeira pergunta é de uma pessoa anônima. Recebi em 2021 duas pensões por morte, uma do IP e outra do INSS. descontaram 40% de uma. Ela quer saber se isso está certo. Ela não recebe e nem paga o INSS. Está certo, doutora? Bom, a princípio sim, porque a reforma da Previdência alterou a sistemática de cálculo das pensões por morte. Então, não é mais 100% do valor que o falecido recebia. Agora, com as novas regras trazidas pela reforma da Previdência, como é que funciona? A pensão por morte será equivalente a 50% mais 10% por dependente. Então, se ela for a única dependente previdenciária do falecido, a pensão por morte dela ficará em 60% do valor que ele receberia. Então, sim, por isso teve essa redução de 40% no valor da aposentadoria dela. A próxima pergunta também é de um anônimo. Eu sempre explico que aqui os anônimos, as pessoas perguntam, e a gente fica lá, a Maria Lúcia fica lá com os endereços anotados. A pergunta do anônimo aqui é o seguinte, tenho 61 anos, trabalho há mais de 40 anos na Constituição Civil. Todo esse tempo como profissional liberal autônomo, registrado na Prefeitura como tal desde 1985, mais ou menos. Tenho 32 anos de contribuição previdenciária. E a pergunta dessa pessoa anônima, não tenho direito à aposentadoria especial? Tem, doutora? Possivelmente, sim. Como vai funcionar no caso do anônimo, nosso telespectador? Como ele já tem 32 anos de contribuição, é possível, inclusive, que já tenha fechado os 25 anos para aposentadoria especial, antes mesmo da reforma da Previdência, que foi em 2019. Mas ele vai ter que comprovar, ele ou ela vai ter que comprovar que trabalhou sujeito a agentes nocivos à sua saúde ou integridade física por pelo menos 25 anos. E mesmo sendo autônomo, isso não quer dizer que não tenha o direito. Então, basta reunir essas provas, então tem que comprovar realmente a sujeição aos agentes nocivos e é muito comum para os trabalhadores da construção civil que tenham, sim, essa exposição. Pois é, a pessoa da construção civil, às vezes os telespectadores nem sabem disso, mas a pessoa tem, trabalha com coisas que realmente são nocivas. Sim, inclusive cimento ou até mesmo ruído. É o que eu sempre digo, todo mundo que já teve uma obra do lado de casa sabe o quanto faz ruído uma obra, então tem tudo isso a ser considerado. A próxima pergunta é da dona Anne. Ela está afastada por seis anos devido a um problema que ela teve decorrente de um acidente do trabalho no meu antigo emprego, mas meu afastamento não é da empresa em que me acidentei. Hoje está desempregada há 11 meses. Meu mecânico, meu médico pediu, olha meu mecânico, é meu médico, né, claro, pediu vários exames, pois ele disse que meu caso se encaixa em PCD. Nesse momento, posso pedir auxílio ao INSS? Pergunta a dona Anne. Ela vai poder pedir o auxílio caso esteja incapacitada para o trabalho. Até porque, como ainda não fechou nenhum ano que ela ficou desempregada, ela ainda mantém a qualidade de segurada do INSS. É o que a gente chama de período de graça, aquele período que a pessoa, após deixar de contribuir, ainda permanece por algum tempo segurada do INSS. Então, se ela estiver impossibilitada de trabalhar, sim, pode requerer uma perícia médica no INSS para pedir um benefício por incapacidade. A pessoa, por exemplo, que se aposenta e segue trabalhando, essa pessoa começa a descontar para o INSS, mas praticamente não tem vantagem nenhuma em ter esse desconto ou tem vantagem. É, praticamente não. Pode até ser submetido, eventualmente, a uma reabilitação profissional, mas não vai poder receber, por exemplo, um auxílio-doença, porque não pode acumular com a aposentadoria. E mesmo assim, tem que continuar contribuindo para o INSS. E coisa engraçada isso, né, a pessoa tem que continuar contribuindo. Eu, comigo, aconteceu isso durante muito tempo com a prefeitura e depois não adiantava nada, porque eu não podia usar aquele valor nem aquele desconto que eu tinha para o INSS. Mas faz parte do jogo, né? Faz parte do jogo, está previsto em lei e é assim que... e vai ser cobrado mesmo. Então tá, então cumpra-se a lei, tá? A próxima pergunta é do Ernesto. Fui demitido há uma semana. Que pena, não é, Ernesto? Fiquei sabendo que não poderiam fazer isso, pois faltam dois anos para eu me aposentar. É verdade isso? Pergunta do Ernesto. Bom, não existe uma regra geral para a estabilidade pré-aposentadoria. Esse tipo de estabilidade somente existe se houver uma previsão em acordo ou a convenção coletiva da categoria. Então, somente nesses casos teria, então, o direito à estabilidade. Caso contrário, não existe nada na nossa legislação previdenciária que preveja isso. Então, essa história de que faltam dois anos para me aposentar, é verdade isso? Não é verdade, né, doutora? Não, como regra geral, não. Depende do caso, depende somente se estiver previsto na convenção coletiva. Que coisa boa. Então tá, então, bom para uns, ruim para outros, né? Não tem esse tipo de espera para que a aposentadoria seja dada. A dona Magda, ela diz que está adotando uma criança e gostaria de saber se ela tem direito ao auxílio maternidade. Tem, doutora? Sim, os casos de adoção são iguais ao caso do nascimento de um filho biológico. Tem direito ao salário maternidade, se ela cumprir os requisitos da legislação, ou seja, se for segurada da Previdência Social, vai ter direito, sim, a receber o salário maternidade por 120 dias. Mas que coisa, né? Então, a pergunta anterior, a pessoa não tem direito aos dois anos e na segunda pergunta, na pergunta seguinte, a pessoa que vai adotar uma criança tem direito ao auxílio maternidade, é isso? Tem, nesse caso tem direito, é equiparado, é a mesma coisa, como se fosse um filho biológico, até porque existe toda essa necessidade de adaptação também daquela criança ao seio familiar, então aquela criança também depende muito da mãe naquele início de convivência, e então a legislação previdenciária, sim, confere esse direito às mães adotivas também. Então, é a mesma coisa, é quase que a mesma coisa que a pessoa que está grávida, né? Por exemplo? Sim, sim, seja filho biológico ou adotivo, vai ter os mesmos direitos. Que bom. Então, tem algumas coisas aqui no direito previdenciário que também me deixam assim, fico pensando, né? Mas como eu não tenho o que pensar, eu só tenho que perguntar aqui, então está tudo bem. A dona Inês, ela diz o seguinte, sou funcionária pública e temos um regime próprio de Previdência Gostaria de saber se o tempo que trabalhei pela CLT vai contar para a minha aposentadoria. Vai contar, doutora? Pode contar para a aposentadoria desde que ela solicite a CTC, que é a Certidão de Tempo de Contribuição no INSS para poder levar esse tempo para o regime próprio de Previdência. Existe uma compensação entre os entes previdenciários, então ela leva essa CTC para o regime próprio e eles fazem essa compensação e esse tempo que ela contribuiu com carteira assinada vai ser considerado para a aposentadoria dela. Maria Lúcia, qual é a pergunta que eu tenho que fazer aqui para ela? No inverso é a mesma coisa, doutora? No inverso é a mesma coisa, se ela tivesse saído de um regime próprio, então se ela fosse funcionária pública, tivesse se exonerado e agora estivesse vinculada ao INSS, também poderia fazer o inverso, poderia pedir a CTC lá no órgão público para levar para a Previdência Social e se aposentar pelo INSS. Doutora Luciana Souza, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas é bem rapidinho aqui, é só o tempo da senhora tomar um golinho d'água. A gente vai e volta. Estamos de volta, o programa é o Consumidor em Pauta e hoje nós estamos tratando de direito previdenciário. É a nossa aposentadoria, então o importante é aquilo que eu digo sempre aqui, às vezes até me torno repetitivo, tem que guardar a documentação desde o começo, para quando chegar lá, for consultar a doutora Luciana, entrega a documentação daqui, posso pedir a aposentadoria? Pode, está tudo perfeito. Está bem? Então, façam isso. Eu já disse que eu estou aqui com a doutora Luciana Souza e ela quem está respondendo as perguntas sobre direito previdenciário. Lembrando que a gente pode fazer as perguntas pelos seguintes endereços. Pode perguntar através do nosso e-mail ou perguntar então através do nosso WhatsApp. Qualquer uma delas, vão chegar as perguntas aqui e a gente vai responder a todas. A pergunta agora é de um outro anônimo. Ele diz o seguinte, tenho 65 anos e estou recebendo nos últimos 5 anos auxílio doença. Posso pedir a minha aposentadoria? Tenho 20 anos de contribuição. Pode, doutora, ou não? Poder, ele até pode, porque já tem a idade mínima de 65 anos e já tem a carência também para a aposentadoria. Porém, eu recomendo fortemente a ele que analise se o valor da aposentadoria que ele pretende solicitar será realmente vantajosa em relação ao auxílio doença que ele já recebe. Por quê? Porque o auxílio doença, como ele já recebe há algum tempo, então foi calculado pelas regras antigas, anteriores à reforma da Previdência. Se ele solicitar uma aposentadoria hoje, vai ser calculada pelas novas regras e o valor da aposentadoria pode acabar sendo inferior ao valor que ele já recebe de auxílio doença, a não ser que ele receba o salário mínimo. Aí vai continuar igual porque nenhum segurado da Previdência vai receber valor inferior ao salário mínimo. Isso é certo. Mas se ele estiver recebendo um valor superior ao salário mínimo, é importante, antes dele requerer a aposentadoria, fazer essa análise. É importante, então, a doutora não disse, mas eu vou dizer, que ele procure um advogado, né, porque vai um contador ou coisa parecida, que vai dar para ele exatamente a posição em que ele se encontra, né. Se ele está recebendo demais, não, demais nunca a gente recebe da Previdência, mas se ele está recebendo normalmente, né, doutora? Sim, até para ele não sair prejudicado, com certeza. Olha a pergunta aqui, é do Onildo. Tenho 65 anos de idade e 15 de contribuição. Posso me aposentar por idade? Pergunta a ele, doutora. Pode. Como ele se filiou à Previdência? Mesma coisa, antes da reforma. Então, a carência exigida por causa dele ainda é de 15 anos. A idade ele já tem. Porém, para quem começou a contribuir após a reforma da Previdência, em novembro de 2019, a carência, no caso dos homens, muda. Agora é de 20 anos. Então, os novos filiados da Previdência vão precisar contribuir por, no mínimo, 20 anos para poder se aposentar aos 65 anos de idade. A próxima pergunta é também de um anônimo. As pessoas perguntam mesmo e não gostam de dizer muito o nome aqui, porque às vezes é uma pergunta recorrente ou coisa parecida. Pelas minhas contas, diz essa pessoa anônima, faltam 10 anos para me aposentar. Estou com medo de uma redução drástica nos meus rendimentos. Existe alguma forma de eu me aposentar com o que ganho hoje? Pergunta essa pessoa anônima, doutora. Bom, a aposentadoria vai ser calculada através da média das contribuições dele. E em cima dessa média é aplicado um coeficiente de cálculo, que parte de 60% dessa média. Então, se a pessoa tiver a carência mínima para se aposentar e já solicitar a aposentadoria, essa aposentadoria vai ser 60% do valor da média. Porém, se ele tiver, além da carência, se ele tiver contribuindo por tempo a mais, aí sim, a cada ano a mais de contribuição que ele tiver, ganha 2% a mais no seu benefício. Resumindo, claro, tudo depende de cálculos, mas para ele poder receber 100% da média dele, teria que contribuir por 40 anos para a Previdência Social. Então, por isso, e eu não tenho como dizer que seria equivalente à renda dele de hoje, depende de cálculos, mas assim, a grosso modo, para ele receber integralmente a média dele, teria que contribuir para a Previdência por 40 anos. Me diga uma coisa, qual é o tempo de carência, mais ou menos, dessa pergunta aqui? Há carência para os homens de 20 anos e para as mulheres que é de 15 anos. Quer dizer que... Aí, no caso das mulheres, então, para chegar no 100%, precisaria de 35 anos de contribuição para chegar em 100% da sua média. Me diga uma coisa, doutora, alguém recebe esse tipo de aposentadoria com pagamento integral ou não? Olha, somente as pessoas que contribuíram por muito tempo para a Previdência. E pagamento integral não quer dizer também, isso é importante frisar, não quer dizer que o integral vai chegar no teto da Previdência. Não, sempre depende da média das contribuições ao longo da vida da pessoa. Hoje, como é que é feito? E além disso, o cálculo é feito pelo INSS considerando os salários de contribuição a partir de julho de 94. As contribuições anteriores, eles não utilizam para essa média. Então, quem quer utilizar as contribuições anteriores a 94, porque vamos supor que tinha contribuições mais altas nos períodos mais antigos, é preciso pedir uma revisão de benefício. Só mediante esse pedido de revisão do benefício é que a pessoa pode receber um pouco mais? Sim. E isso nem sempre vai ser vantajoso também, é só para quem teve contribuições mais altas nos períodos mais antigos, mas também só com pedido de revisão, porque automaticamente isso não será feito pelo INSS. O INSS considera as contribuições de julho de 94 em diante para fazer a média. Resumindo tudo, doutora, eu, a senhora não disse, mas eu vou dizer aqui, é sempre bom que uma pessoa que vai se aposentar, se tiver toda aquela documentação guardada, procure um profissional da sua confiança para tratar desse assunto, que daí o profissional vai calcular, vai dizer, vai fazer e acontecer. Mas é assim mesmo, não é? É assim mesmo. Tá bom. A próxima pergunta é da dona Marisa. Meu pai recebe loas, diz ela, e está muito doente. Quando ele falecer, a minha mãe terá direito à pensão por morte? Pergunta a dona Marisa. Terá? Não, o loas, ou também chamado de BPC, que é o benefício de prestação continuada, tem pessoas que chamam de BPC, tem pessoas que chamam de loas, porque loas é a lei orgânica da assistência social, e BPC é o benefício de prestação continuada que está previsto nessa lei, mas é muito comum a gente chamar de loas. Ele não gera o direito à pensão por morte, porque não é uma aposentadoria. Ele é um benefício assistencial concedido pelo INSS às pessoas que cumprirem os requisitos, que forem de baixa renda e que tiverem ou 65 anos de idade, ou forem incapazes para o trabalho, se forem pessoas, digamos, portadoras de alguma deficiência ou invalidez. Ela pode, o que ela pode fazer, se ela cumprir os requisitos para o recebimento do loas, ela solicitar depois em nome dela, isso pode ser feito, mas não que o loas dele vá gerar um direito à pensão por morte para ela, isso não. A próxima pergunta, doutora, diz bem claramente aqui o que é isso, tudo que eu falei aqui e que a doutora respondeu, como sempre, esclarecendo a todos vocês, ela diz sobre a necessidade de procurar um profissional para as suas respostas. Diz assim, quem pergunta é um anônimo, o valor da minha aposentadoria é muito baixo, acho que erraram nas contas, posso pedir revisão do valor? Pode, doutora. Se houve realmente algum erro de cálculo na concessão da aposentadoria dele, sim, vai poder requerer uma revisão de benefício, mas tem que atentar para o prazo decadencial de 10 anos para requerer essa revisão. Então, a partir do recebimento do primeiro benefício, começa a contar esse prazo de 10 anos para que ele solicite a revisão do seu benefício. Então, é importante atentar para esse prazo e procurar um advogado para ver se realmente vai ter direito a alguma revisão no caso dele. Resumindo, né, doutora? Todas as pessoas devem procurar um profissional, um escritório de um profissional, ou de contabilidade, ou de direito. Então, porque senão pode acontecer isso aí, não é? Sim, porque se deixar passar, depois de um tempo, aí não tem mais como mexer. Então, realmente é importante se informar, buscar um profissional para ver todos os seus direitos. Tem muita gente que chega no escritório, doutora, Essa é uma pergunta minha, um pitaco meu aqui. Tem muita gente que chega no escritório e a papelada não condiz com aquilo que ela quer? É, às vezes a pessoa chega com uma expectativa no escritório e nem sempre vai ter direito àquilo que ela imaginava. Mas, mesmo assim, é sempre importante levar toda a papelada, levar toda a documentação para que o advogado possa analisar toda a vida contributiva daquela pessoa para não deixar passar nada, ver se realmente vai ter direito a alguma revisão, algum benefício que não foi solicitado. Então, a gente sempre recomenda que realmente leve toda a papelada para poder ser feita uma análise bem completa no caso. Mas, realmente, às vezes acontece da pessoa chegar com uma expectativa e, infelizmente, não ter direito a uma revisão. Chegamos ao final de mais um Consumidor em Pauta. E eu tratei aqui hoje de direito previdenciário. Tivemos as respostas da doutora Luciana Souza, que, como sempre, esclareceu a todos vocês sobre os direitos que vocês têm, que nós temos em se tratando de direito previdenciário. A todos vocês, muito obrigado. Eu volto na segunda-feira. E até lá. E até lá.